Fala galera, beleza? Aqui é que estou aqui com vocês o Cássio Gabriel trazendo mais um vídeo E galera, estamos aqui no ROCOMPAD pra trazer mais vídeos tipo na partida bem da hora Pior intro do mundo Pior coisa do mundo, tá? É... tá Vamos aqui jogar uma partida aqui Distração, bora lá Se tem alguma questão, vamos nessa Bom galera, estamos aqui na parte daqui Mano, espero que o meu amigo esteja saindo aqui, né? Esteja melhor Bom Ah galera, deixa eu falar Antes de umas atualizações antigas, quando não tinha essa atualização aí Que eu acho que adicionou esse novo logo, que é o Seekers Então o Reny tinha um bugzinho bem da hora Se eu puder mostrar isso aqui, não vai dar pra mostrar Se eu puder mostrar isso aqui, não vai dar pra mostrar Se eu puder fazer o emote com a arma Era um bugzinho bem da hora Porém que eu não posso mostrar porque Deve ter tirado esse bug Ou porque eu não estou conseguindo fazer mais Não sei lá Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui Eu tive que pegar uma linha, né? Vou fazer o que é Pronto Pô, já vem pegando assim Vamo ver É É Ele ainda era uma cara de maçã, galera Tá vendo aqui a Pika? Então, eles só destruíram essa arma, entendeu? Eles só, tipo, apagaram essa arma, entendeu? Eles, tipo, apagaram essa arma... Não sei, eles destruíram a arma dali, entendeu? Era uma cabra de nação. Não, eu não sabia que tinha nada. Você só deu pra fazer o emote com a arma. Bom, mano. Bom, mano. Reverso, moleque. Toma, reversão, moleque. 45 segundos. E esse é o nosso. Ele tá com a fila da merda. Ah, mano. Aí, ele tá com a arma. 30 segundos remaining. Não muito mais. Não, fila da merda. Já começamos bem. Como é que estamos perdendo? Nossa, se eu for feria nenhuma. É. Opa! Consegui de novo. Eu consegui fazer o bug. Consegui fazer o bug. Nossa, mano. Caraca, eles me tiraram. Nossa, que tudo. Por que o ping tá pra cima também? Caraca. Vai, filho! Polo! Colo uma... Vespa aqui, senão. A CIDADE NO BRASIL Cadê ele que está sendo por você? Ncagua, ta aqui Vai, vai, mata, 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 mata workshops Caralho Nossa Ah não, ele não vai querer Vai henvittar O que é isso? Caraca, só ouvir o time aqui mais ou menos É, não foi Opa, tudo de novo Nossa velho, tá muito difícil agora fazer esse bugzinho aí Outro trabalho para fazer um bugzinho Galera, o que é que necessita para fazer esse bugzinho? Para você fazer o emotio com a arma? Você precisa agora Você precisa da cambalhota E ao mesmo tempo que você precisa apertar para dançar Para fazer o emotio E ainda Oh 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 Ai Eu matei o cara aqui de bomba Mano, eu ainda estou mandando bem nesse mob Caralho, bobagem Ah, não estou indo ainda agora Nossa, pior que minha sensibilidade está muito baixa também Estou salvando o que tinha aqui Ah, não, aí sai da geleira, né Como eu fui marchado aqui Nossa, assim tem a mira do site do pior Coração 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 45s Coração 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 5s Coração O outro bug também é que se eu fazer o tempo inteiro, não funciona mais, então é o que tá aparecendo. Esse bug não é quando você fica apertando pra fazer o emote, quando você vai cair ali no negócio. Esse bug não é o que quer, não é? Isso aí de vermelha, só que o cara vai se deraila. O cara, eu acabei de vermelha... O cara, tá meia, a gente vai dar um cara, não é, não é? Tá difícil Caraca, mano Eu não posso falar que eu sou o melhor jogador do Roll Company Antigamente eu posso até falar que eu sou o melhor jogador do Roll Company Mas porém que agora eu perdi muito tempo e agora eu sou meio ruim Não, tá todo mundo dizendo que tinha ninguém Não! Ah, mano, eu sabia que você errou aqui Ah, velho Depois que os caras te deitam já era, né? Você comprou demais Putz! Não dava, não dava Mano, eu sou o único aqui pra quem vai falar aqui, velho A Dilma aqui também, galera Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá, eu vou passar a coisa também tô ruim, só que acaso Ah, eu não tô funcionando, né? Ah, vamos lá A gente vai vir aqui aqui, a gente vai virar A gente vai virar aqui, a gente vai virar aqui Opa! Ai atrás, atrás, atrás Caramba, ah mano Vai morrer, vai morrer Ai a gente perdeu, a gente perdeu Vamos falar a verdade galera, a gente perdeu Vamos cuidar Vai pegar por trás Machadinho ainda Mas o que aconteceu aqui Jesus não sei Mas galera, esse foi o vídeo para que vocês tenham gostado Foi mal, eu perdi Tchau 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 Tchau